FALALIA A ACTIVA FALALIA FALALIA Fazendo o que é? Viena, Rua FALALIA 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 Fazendo o que Viena, Rua FALALIA Vai, FALALIA Vai, FAPO tá deslizando pela bunda até aí já aí deu parte desse velho na delegacia e agora virou o cabrinho aquela confusão aí o cara vai, o velho vai arrumar o que ele só faz? tá deixando pra trás lá passar aqui ó não que eu vou safiar com um saracinho melhor pra dar acabamento é melhor assim aí o velho arrumou o advogado é tem que arrumar o advogado no dia da audiência tá o velho lá foi esse, foi esse aí calma o rei que engravidou o cara engravidou a menina nova calma, calma o ruído silêncio aí o advogado falou você acha que com as condições de um homem desse vai engravidar uma menina dessa? tá querendo tirar dinheiro do velho um velho desse não tem condição de fazer mais nada não rapaz fala pra um velho desse aqui baixa a calça aí velho aí o velho bateu a calça aí disse que o cara ia pegar e ficava batendo no bilal do velho olha você acha que o velho desse era alguma coisa na minha velha murcha do velho aí o velho foi no o velho foi no ouvido dele falou o balanço é muito danço não era esperto da calça não é assim tá louca tá louca tá louca e aí Fabiano e aí e aí e aí se for amanhã vamos embora é amanhã é amanhã? gastar o dinheiro da obra o Jão Branco vai pisar no tapete preto nego você é doido minha mulher descobriu que eu fui pra festa em barreira ela nem pisa o pé demais o balanço é é o casamento tá tão bom é amanhã mesmo é amanhã mesmo? é amanhã mesmo? você não tem coragem não? tem o que? coragem? quer deixar o jeito que tá aí e bora embora? aí pegou o pesado se você dirigisse nós ia a barreira é longe eu não aguento dirigir muito nós não a barreira é longe mesmo é eu durmo no bolão até aí daqui a pouco a gente tá eu tô tão seguro aqui pra você chegar com a cara lá parecendo é desse jeito aí não dá nem pra pegar a festa agora tudo estourado dormiu cara? oh oh hoje eu fui pra um assentamento em março no dia aí menino o carro ia entrando dentro das ruas eu falei agora eu posso dormir você ia com um retrovisor dentro do meu mar até a roda da estrada e e e ai tinha até as nadinhas faz a janidade ruim né? não 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 a porra daqui dormir eu acolhava né? oxe manida é pouca é o serviço do cão é o lugar de graça eu também xinguei mil e uma de graça porra a ai jesu bora cadê o balda aí? que sacana eu sei eu sei O que será lá fora sentado na calçada Quando chegar te explico endereço da safada Que tá fazendo isso mesmo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, tá difícil demais gostar desse lugar bandido Quanto mais foi o corra cai, mais ela pisa A menina terminou, o meu ensaio Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho assim, deixa de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que ela fez Eu vou te perdoar, ó, mas essa vez Kun, vai prazer , kona, todos A mute de São Sebastião, se prostituir pra mais de hora Fabiano vestido de mulher deve ser feio Cosmão? Ah não, ali não é feio, ali é diferente Esses caras é párelo Só beijando na boca Eu tava lá, tava beijando até, pegando mulher de peca Agora é pra um cara que tá aí, solteirinho Se Fabiano não foi, por quê? Deu errado o negócio? 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 Ai por isso aí, ó A GD de vida é cara que andar com um fone Não tem alguma coisa? Deu errado o negócio? ... eu já estou indo embora Viu! Viu! Vai, com Deus! ... uma massa para maio de meio vai dar um prazo nesse lugar vai me descascar com uma bacana desse tamanho para descascar Não, companheiro Consegue Quer que eu vou desempenhando? Não tem como Desempenho Nos pedreiros mais rápidos de serra aqui Fabão e Serrão Fabão da Boa Vista Serginho da Vodka É os caras mais habilidosos Da Cachaça Que no piso e na obra É uns profissionais E essa é mais ou menos assim Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça E essa é mais ou menos assim A Cunha No É com farinha de novo Eu tô cagando é medo Eu tô cagando é medo Eu tô cagando é medo Eu tô cagando é você Eu tô cagando é perfeito E eu tô cagando